Tem muitos animais doentes, morrendo de fome. Olha isso! Tinha filhote morto. Tinha mamãe que comeu os bebês de fome. Cachorro com tumor. Filhotinhos que estão aqui com larvas. Então pessoal, sobre o Hotel Pet, que a nossa equipe foi, sobre a sua S44, sobre a entregação de meio ambiente. Isso daqui é parte dos animais resgatados na marca? Sim, são todos filhotes esses daqui também, todos continuam a mose. Esses bebezinhos estavam em uma caixa de transporte, com um pano todo colhado, no céu aberto, sem cobertura, além da caixa de transporte. Não tinha comida. Não ficou de horror, né? Sim. Não ficou de horror. Então agora... O irmãozinho que estava morto, provavelmente é a irmã que tem esses aqui, né? São mais ou menos do mesmo tamanho. E agora, gente, a S44 precisa de ajuda. Resgataram 12 animais, tem outros com vocês. Sim, tem vários outros, sim, quase 300 animais. E agora vocês vão ficar com 12 animais, tem custo desses 12 animais, né? Sim. Então a gente pede para que as pessoas ajudem. Tem rifa ali na rede social de vocês, né? Sim, para deixar de ajudar. De várias maneiras, a gente está deixando aqui na legenda. E aí Legenda por Sônia Ruberti